Beleza galera, estamos aqui com mais uma parceria Antigo Visor, Habibs da Área Verde, São Bernardo do Campo Trazendo aqui para vocês uma nova coleção do Bob Esponja, está muito legal E essa rede está cada vez melhor, trazendo uma parte de entretenimento bacana aqui para você fazer uma festa Ou passar um tempo aqui com a sua família, beleza? Então vamos lá mostrar agora esses colecionáveis para vocês Beleza colecionadores, como é que vocês estão? Estamos aqui com a nova coleção do Habibs do Bob Esponja Uma coleção muito legal, muito bacana Que essa rede está trazendo aí no mês de outubro de 2024 E vamos mostrar em detalhes tudo aqui para vocês Mas antes vamos pedir para você curtir o vídeo aí Assinar o canal, compartilhar com todo mundo e comentar aqui embaixo, beleza? A gente gosta muito de ouvir a opinião de vocês Mais uma vez o Habibs mandando muito bem aí Conforme vocês viram na coleção anterior Era da Turma da Mônica, o Mônica Toy Eu adorei aquela coleção Estamos aqui com mais uma parceria do Antigo Visor e do Habibs aqui da Giovanni Breda São Bernardo do Campo, conhecido como Área Verde Vou começar aqui pelo primeiro, o principal aqui Que é o nosso querido Bob Esponja Calça Quadrada Olha que bacana, aqui está bem detalhado Ele é uma pelúcia Uma pelúcia aí de chaveiro Eles chamaram de mosquetão, né? Para você poder pôr aqui Então na sua mochila Ou pendurar na sua casa Em algum lugar Olha aí os detalhes Está maravilhoso Então o primeiro aqui é o Bob Esponja O segundo É o Patrick E aí o Patrick Estrela Com seus shorts aqui Todo estiloso Muito bacana Vamos pegar aqui o Sirigueijo O terceiro Ele que é dono aí do Siricascudo Faz o Bob Esponja trabalhar para ele lá Gritando hambúrgueres O quarto aqui Lula Molusco Vizinho aí do Bob Esponja Olha os detalhes aqui Todas as perninhas dele aqui Vem juntinho Está muito legal Isso aqui está bem feito E eles Têm um tamanho bacana E a última aqui É a Esquilinha Sandy Está muito fofinha também Ela tem essa roupa meio astronauta Roupa de mergulho É curioso, né? Porque ela é um mamífero E vive lá no fundo do mar Junto com o túmulo do Bob Esponja Vamos voltar todos aqui Está legal até para deixar de exposição assim, né? Olha aí Todos eles vêm nessa embalagem A turma do Bob Esponja Então, chaveiro de pelúcia Produto aí certificado Indicado acima de 24 meses Habibs e ragazos Informações de saque Tudo Uma coleção muito legal E original Oficial Tá bom? Produto de qualidade Cada pelúcia tem cerca de 15 centímetros de altura E ele vem com esse mosquetão Para você prender o seu bichinho Vem aqui no kit Habibs Você pode adquirir individualmente Cada pelúcia Por cerca de R$19,90 Ou no kit Habibs por R$29,90 Vem duas Bibs esfirra Pode pegar clássica ou especial Uma batata E uma água E uma maçã Os valores podem variar de região para região, né? Mas acredito que esse é o padrão Que você vai encontrar no Habibs Mais próximo de você Ou você vem aqui No Habibs da área verde São Bernardo do Campo São Paulo Vem tomar um lanche aqui Conosco E curtir a coleção do Bob Esponja Que tá muito, muito, muito legal Agora eu quero que você comente aqui embaixo Qual dos personagens que você gosta mais Se você pretende pegar a coleção completa Sim ou não Se você vai vir aqui Nesse Habibs Fazer a parceria aqui com o Antigo Visor Pegar um lanche aqui Fazer um passatempo bem legal Tem um espaço bacana aqui Completo Olha aí galera Aqui dentro aqui do Habibs da área verde Você vai encontrar aqui O kit Habibs Grandão Pra você tirar uma foto aqui Com o Bob Esponja E ainda por cima Tem uma área de videogames aqui Olha que legal Você pode vir jogar à vontade Já tá aqui programadinho Pra você pôr o seu jogo Um baita diferencial aqui Dessa rede, beleza? Tem toda uma área aqui De pula-pula Playground Escorregador aqui pro seu filho Olha que legal Aqui ó Tem uma área toda dedicada Aqui pra você fazer um happy hour Fazer uma festa de aniversário Você reserva o espaço E vem aqui com a sua família Com o seu pessoal aí Então a gente espera aqui você, beleza? Então já vou te pedir aqui ó Curte o vídeo Assina o canal Compartilha com todo mundo Distribui aí o Bob Esponja Corre porque essa coleção deve esgotar Ainda tem bastante aqui pra você pegar Mas vai esgotar Estou te avisando Essa coleção tá muito legal E tá todo mundo pegando Beleza? Grande abraço aí Valeu Antigo Besor Tamo junto Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON